Olá leitor, hoje eu trago um outro livro, esse livro eu havia lido há muito tempo atrás, sabe, quando eu era uma jovenzinha, eu ainda trabalhava no Banesto. Eu li esse livro, leitor, mas eu achei que na época, eu achei que esse livro falava de romance, de alma gêmea, eu pensei que era um romance, na verdade, não é. Esse livro, que é um livro que fala sobre o amor, o amor da sua vida. Essa obra, Alma Gêmeas, aprendendo a identificar o amor da sua vida. Esse livro, gente, ele é um livro místico, ele é um livro, não é um livro de autoajuda, que aparentemente aparece, ele é que está falando de um livro de autoajuda e tal, mas não é não, gente. Bom, pelo menos eu não tive essa visão da obra, eu não acho que seja um livro de autoajuda. Mas ele fala da alma gêmea, do seu amor, o amor da sua vida, isso que ele fala. Ele fala sobre sexo, ele fala sobre relacionamento, ele fala de amizade, ele fala sobre o chakra, ele fala sobre o chakra, gente, que interessante, né? Mas os chakras do amor, almas celestiais ou cósmicas. Ele fala também a atração entre as almas gêmeas. Quando você bate o seu olhar em uma pessoa, você sabe que aquela pessoa é a sua alma gêmea. Você se sente feliz com aquela pessoa, fala sobre o casamento dessas almas gêmeas, enfim. Ele fala sobre o relacionamento entre as almas gêmeas, que sim, que ela atravessa os tempos. Então, esse livro, gente, ele é incrível, é um livro maravilhoso, é um livro místico. É um livro místico. É um livro que, para quem acredita em alma gêmea, para quem busca alma gêmea, para quem quer encontrar alma gêmea, ou para quem já encontrou a sua alma gêmea, para você identificar o amor da sua vida. Ele não é um livro de autoajuda e não é um livro de romance. Ele é um livro místico, para aquelas pessoas místicas. Ou então, para aquelas pessoas que não são místicas, mas gostam desses assuntos. Eu reli a obra com outro olhar, porque na época eu havia lido como se fosse um romance. É por isso que eu não entendi nada, porque não é um romance. E hoje, agora, essa semana, eu li ele novamente, mas com outro olhar. Um olhar místico. E, realmente, eu entendi perfeitamente a obra e traz, realmente, como você reconhecer a sua alma gêmea. É isso, gente. Esse livro maravilhoso que eu trago para vocês hoje. Tchau, tchau e até o próximo livro. Tchau, tchau.